Fala meus amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal A pedido dos inscritos, nesse vídeo vou mostrar pra vocês como é que faz uma edição de um vídeo de pescaria através do seu celular, usando o aplicativo KineMaster Hoje nem todo mundo tem condições de ter um computador pra fazer edição Além de ser muito caro, um computador básico e pra edição em torno de 5, 6, 7 mil reais E muitos como eu, faz pelo celular, tranquilo? Vou mostrar pra vocês que mesmo com o celular, tem como a gente fazer edições profissionais Então, acompanha o vídeo Vamos lá pessoal, vamos iniciar nossa edição Eu vou estar utilizando o aplicativo KineMaster Que é de fácil uso e entendimento Vocês vão clicar nesse maisinho aqui, nessa bolinha do meio, maior Vocês vão ser direcionados para essa outra tela aqui Onde vocês vão escolher qual vai ser o formato do vídeo Lembrando que vídeos para o YouTube é o formato 16x9 Então vocês vão clicar aqui em cima Vocês vão ser direcionados para essa outra tela, que é a tela de edição Eu já tenho uns takes separados, que eu vou fazer a edição do vídeo Da última pescaria que eu fiz Fui pescar em outro estado, então o primeiro take que eu quero editar É eu chegando na divisa do outro estado Beleza? Então vocês vão clicar nessa pastinha aqui, escrito mídia E vão achar onde que está esse take, né? Take é o pedaço de gravação que você fez com sua câmera de ação ou com seu celular Tranquilo? Eu vou aqui na pasta tudo Onde pega todas as suas mídias que estão no seu celular E eu vou achar esse pedaço de vídeo Para jogar lá dentro da edição Que é isso daqui Vocês vão confirmar aqui em cima Observe que ele está com áudio Eu quero tirar o áudio desse take Então vocês vão clicar aqui em cima, vai ficar amarelinho Vocês vão aqui no cantinho aqui, onde está escrito mixer Clica Vocês vão aqui nessa parte de volume Vocês podem tanto aumentar como diminuir o volume Mas eu quero tirar o áudio, então eu vou clicar aqui no símbolo do áudio Vai ficar vermelhinho Isso quer dizer que esse take não tem áudio Vocês vão aqui no cantinho e confirma Beleza? Vocês podem ver, ó Que está sem o áudio A todo momento você pode ir para frente e ir para trás Para ver como é que está a edição, tá pessoal? A todo momento Eu vou colocar a música de fundo aqui Como é uma entrada de vídeo Eu gosto de botar uma música que fica muito bacana Então vocês vão aqui no cantinho Onde está escrito áudio Vamos clicar Vocês vão lá em músicas E vai escolher uma música Aqui tem vários modelos, ok? Eu vou ver aqui qual que eu vou colocar Deixa eu ver essa daqui, ó Vocês vão clicar na música E apertar o maisinho aqui, ok? Beleza, já foi Tá vendo? A música já foi Observe que a música ultrapassou o take do vídeo Então vocês vão aqui, ó, no finalzinho do take Vão clicar na música Vai ficar amarelinho também Vocês vão aqui, ó E aparar nessa tesourinha, ok? Vocês vão aparar A direita do indicador Clicou aqui Então tudo que for para frente vai ser aparado Eu só quero a música nesse take aqui, ó E olha como é que ficou Tá vendo? A musiquinha E a entrada do vídeo Eu quero dar um zoom Onde está escrito a divisa aqui, pessoal Ó Eu quero dar um zoom aqui Então vocês vão clicar no vídeo Vai ficar amarelinho Vocês vão aqui em aparar Ou separar nessa tesoura Aparou, ok? Vocês vão novamente amparar Move um pouquinho o percursor aqui, ó Do vídeo Clica novamente Vai na tesourinha de novo Vai separar do indicador de produção Pronto Tá vendo que separou? Esse pedacinho aqui que está separado Eu vou dar um zoom nele Beleza? Então vocês vão clicar Vai ficar amarelinho Vocês vão aqui, ó Em pin and zoom Esse quadradinho com a setinha aqui em cima Do lado da tesourinha Vão clicar Vocês vão clicar nesse sinal de igual aqui, ó Pra congelar a tela Tranquilo? Aí você com o dedo Em cima da tela do seu celular Você vai Puxar Ok? E confirmar aqui em cima Vamos ver como é que ficou? Tá vendo? Você vê que passou muito rápido Então eu vou ter que colocar em câmera lenta Então vocês vão clicar novamente aqui Vai aqui em velocidade E vai jogar pra 0.5 Que vai demorar mais agora pra passar essa placa O que tá escrito nela Beleza? Pronto Você vê que a música cortou um pouco Porque você fez um acréscimo de vídeo aqui Só puxar a música um pouquinho Beleza? Então a primeira parte da edição tá pronta A gente colocou a música Deu o zoom Cortou Botou em câmera lenta Agora eu vou colocar A minha Entrada falando no vídeo Então novamente eu vou aqui em mídia Vou lá em tudo Vou achar o take Onde eu faço a entrada do vídeo Que é essa parte aqui Volto aqui, pessoal Ó A todo momento você pode ir pra frente ou pra trás Só mover com o dedo Tranquilo? Tá vendo? Olha o pedaço que ficou Até eu começar a falar Então eu posso vir aqui Simplesmente Com o dedo puxar Isso já vai cortar automaticamente Ou Eu posso vir na tesourinha aqui E aparar Ok? Aí eu clico novamente aqui E excluo Pra excluir Depois que você selecionar ela Você vem aqui nesse Simbolo de excluir Essa lixeirinha E clica Pronto Agora ó Vamos ver como ficou Amigos pescadores Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Estamos aqui ó No mangue Beleza? Então essa aqui é a entrada Adianta aqui Deixa eu ver se vai precisar de cortar Vamos embora pro vídeo Bom Vai precisar de cortar aqui ó Então eu pego e Volto um pouquinho Ok? Toda Edição no vídeo É só você clicar Vai ficar amarelo Já vai te dar várias opções aqui Aí você escolhe qual que você quer Cortar Mas essa questão de cortar Pessoal Aumentar o vídeo Diminuir Só vocês clicando aqui ó E puxar pra frente e pra trás Que já corta automaticamente Corta não Vocês Diminui o vídeo Ou aumenta Então deixa eu ver Como vai ficar aqui E Ó Cortou um pouquinho minha fala Vou aumentar um pouquinho o vídeo Vamos embora pro vídeo Pronto Agora vai ser a hora Que eu vou colocar A minha vinheta Que eu já tenho pronta Caso vocês tenham a vinheta Essa vai ser a hora Então A minha vinheta Também está lá na mídia Vocês vão lá na parte de mídia Novamente Vai achar Essa vinheta Que no caso Essa minha aqui ó 0, 0, 0, 0, 8 8 segundos de vinheta Vamos confirmar E olha como é que vai ficar Após a minha fala de entrada Lá vem a vinheta Pronto Após a vinheta Aí sim inicia o vídeo Da pescaria Eu vou lá em mídia novamente Tá aparecendo essa telinha aí Toda hora aparecendo É porque eu tô em modo avião Se não toda hora chega mensagem Que atrapalha a gravação de tela Primeira parte que eu vou colocar no vídeo Vai ser essa aqui De 0, 31 Né Vamos ver o que eu falo aqui Então após a vinheta Já vai entrar eu falando É isso aí rapaziada Vamos iniciar a pescaria Mostrando como é que vai ser a pescaria Então eu vou iniciar com o camarãozinho Pra bater nos drops Né pessoal Nos canais Vamos ver se sai um peixinho aí Vamos ver aí galera O peixinho começou a entrar cedo Beleza Então aí é a parte que eu falo também Como é que O que eu vou utilizar Como é que vai ser a pescaria Pronto Vamos agora achar o outro take Então eu vou clicar novamente em mídia Em todo Eu vou colocar esse take aqui Porque é o take que eu faço Logo em sequência Onde eu mostro a situação Né Porque nessa pescaria A gente pegou a maré muito vazia Então eu tava atravessando De um rio para o outro Nesse canal Ok Então essa fala minha Acaba aqui E já mostra ele entrando no canal Porém Pra não ficar um troço assim Muito sem nexo Vocês vão clicar nesse Maisinho aqui E vão colocar uma transição Então ó Novamente Clica no mais Eu vou tirar umas opções de transição E eu vou aqui Transições clássicas Vou colocar Essa desvancê Com a cor Ou seja Ele vai mudar de tela Preta Olha só Vocês vão clicar aqui Olha como é que ele faz Vamos confirmar Olha como é que fica Ó Tá vendo Essa foi uma transição Também com a maré vazia As estruturas que tem Né Mostrando Passando de um rio para o outro Beleza Vamos lá Vamos adiantar o vídeo Para não ficar longo Próximo take Vai ser Eu pegando peixe Você vai entrar em mídia Vai caçar esse take Que vai ser Essa daqui ó Voltar aqui Esse take é bem grande Então a gente vai ter que Cortar ele Pronto Novamente Eu vou nesse mais aqui E vou colocar uma outra transição Ok Transições clássicas Agora eu vou Fazer o diminuir zoom Que é um outro tipo de transição Tá vendo Como é que faz Ó Aí galera Entrou um pleche no plug Aí já é a parte Mostrando onde eu peguei o peixe Deixa eu adiantar aqui Pronto Vamos adiantar Essa parte aqui É a hora que eu paro Para tirar foto Então não precisa aparecer no vídeo Só não clicar Vai amparar o vídeo Só apertar nessa Tesourinha aqui E vou Separar do indicador de produção Ok Separou Isso tudo aqui Não precisa estar no vídeo Ok Coisa pessoal minha Tirando foto Peixe Tal Olha que tempo de vídeo Perdido Né Que pode ser cortado Eu vou até o momento Que eu vou realmente Separar Que é esse daqui Tá vendo Então clica novamente aqui Na tesourinha E separa no indicador de produção Aí esse take Todinho aqui Que é a parte que Eu vou tirar foto Que não vai aparecer no vídeo Vocês vão clicar em cima E vão excluir Então ó Clicou Ficou amarelinho Vai na lixeirinha aqui Do lado esquerdo E apaga Tranquilo Volta aqui um pouquinho Ó como vai ficar Ó Eu falando do peixe Show Deixa eu ver Galera Vamos soltar ele agora Ó Onde pegou galera E de uma forma bem Interceptível Pra quem tá vendo o vídeo Nem vai perceber Que eu tirei foto do peixe Beleza Mostrou soltar Tudo beleza Tranquilo Posso cortar aqui Porque o que vem pra frente Não precisa estar no vídeo Vai separar Vai clicar aqui em cima Do vídeo Que você vai excluir E apertar na lixeirinha Lá de esquerdo Pronto Agora eu vou botar Um outro take Que é pegando um outro peixe Então novamente Vocês vão lá em mídia Achar esse take Que vai ser Esse daqui ó Volta o vídeo um pouquinho Aí Pronto Nesse maisinho Eu vou colocar uma transição Agora eu vou botar Um mix Mixagem Só clicar em cima E confirmar Olha como é que fica Ó Entrou o peixinho Pessoal Entrou o peixinho Tá vendo O microjampo em giga Vou adiantar o vídeo aqui Tá Ó Essa parte aqui pessoal Ó Tá vendo Onde eu mostro o peixe Eu vou voltar um pouquinho Antes de iniciar Mostrar o peixe Ó Aqui Vou clicar no vídeo Eu quero dar um zoom Pra vocês que tá vendo o vídeo Ver o peixe mais perto Então ó Cliquei no vídeo Vou lá na tesourinha E vou separar Fiz um corte Move o cursor um pouquinho Até aqui ó Eu comecei a baixar o peixe Vocês param De mover o cursor Ó Clica novamente no vídeo E faz um outro corte Beleza Essa parte aqui Onde foi cortada É onde eu vou colocar um zoom Então novamente ó Clica aqui no zoom Clica nesse sinal de igual Igual aqui Que congela a tela Ó Vocês movem Com o cursor do dedo aqui Pronto Confirma Ó como ele vai ficar Tá vendo De 5 gramas Mostrou o peixe mais de perto Pronto Soltou o peixe Daqui pra frente Não precisa estar no vídeo Então vocês vão Separar E apagar Pronto Vamos colocar agora Um outro take Vai lá em mídia Novamente Vai achar o take Deixa eu ver qual take Eu vou colocar Esse aqui Que é uma outra captura Vocês voltam com o dedo Pronto Vai no mais E vai colocar uma outra transição Transições clássicas Diminuir zoom Olha como é que fica A transição Aí galera O plug Não tava filmando Porque tá ventando demais Pessoal Pronto Uma outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Aqui Pra vocês aqui O que pode ser colocado É Escritas na filmagem Qualquer tipo de Escrita Foto Ou mesmo Outro vídeo Que você quer que sobrepõe Ao vídeo principal Vocês vão vir Em camada Então clica aqui Nessa parte de camada Aqui dá algumas opções Você pode colocar Mídia Pode colocar Foto Filmagem Ok Como também Vocês podem colocar Algum efeito Texto Então vou escrever Qualquer coisa aqui Pra vocês entenderem Vou botar aqui Roubá-lo Roubá-lo Eva Ok Confirma Pronto Vocês puxam aqui Pro cantinho Por exemplo Ficou um pouco ruim De se ver Então vocês vão aqui Em fonte Nesse AA Põe nessa outra fonte Aqui Um pouco mais larga Mas aqui te dá Várias opções Também De fonte Confirma Eu quero mudar Essa fonte aqui Então vocês vão aqui Nessa parte de cor E colocam vermelho Por exemplo Confirma Olha como aí que ficou Ah Eu quero que Que essa Letra aqui Apareça algum efeito Então vocês cliquem Na parte da letra Né Uma entrada de animação Clica Aqui te dá Várias opções Ó Como frade Ele aparecendo Um estouro Ó Tá vendo Ele deslizando Pela direita Deslizando Deslizando para a esquerda Deslizando para cima Ok Deslizando para baixo Pronto Confirma Então ó Como é que fica Mais pessoal Vou deixar a câmera ligada Direto Tá vendo Peguei Pronto Vamos adiantar aqui Dá um outro corte aqui Para não ficar longo Exclui Agora pessoal Vou colocar Um take De encerramento Do meu vídeo Então novamente Eu vou achar Esse take Deixa eu achar Aqui Aqui Aí aqui Novamente Eu vou no mais Vou colocar uma transição Que é de tela preta Que é essa aqui ó Desvanecer Desvanecer Com a cor Clicou Pronto Olha como é que ficou Aqui também Eu quero colocar Uma musiquinha Como é final de vídeo É legal Colocar a música Então vocês vão vir aqui Em áudio Acha que é a música Que vocês querem colocar Deixa eu ver uma aqui Aqui ó Clicou no mais A música já foi lá Para o vídeo Vocês vão aqui No final do vídeo E vão aparar Essa música Para o vídeo Não ficar grande Separar Exclui Pronto pessoal Nossa edição Está feita Bora ver como é que ficou A edição de 4 minutos Só passando para você Novamente aqui ó A entrada do vídeo Aqui a gente colocou A musiquinha Aqui a gente colocou Um zoom Com câmera lenta Aqui a entrada Do vídeo Depois em sequência É a vinheta Após a vinheta É uma puta Entrada do vídeo Onde eu falo O material que eu estou utilizando Como é que vai ser a pescaria Pronto Vamos lá Próxima coisa que a gente fez Foi colocar uma transição Olha como é que ficou A tela Nessa hora é bom Vocês avaliar também Adiantando o vídeo A gente colocou Uma outra transição Aí galera Entrou uma flechinha no p*** Adiantando o vídeo A gente aqui fez Só um corte no vídeo Nem parece que O vídeo foi cortado Aquela parte que eu peguei Sei lá Pronto Vamos adiantar Coloquei uma outra transição E aqui eu dei um zoom Pessoal Dei um zoom Mas não coloquei câmera lenta Só dei um zoom Aqui eu coloquei uma outra transição E aqui eu coloquei Uma escrita na tela Com uma animação Peguei Depois coloquei uma outra transição E uma música finalizando Após vocês fazerem a edição Do vídeo Vai ser a hora que vocês vão salvar Redenharizar o vídeo Vocês vão clicar Nessa setinha aqui Que tem um quadradinho Num cantinho superior Na direita E aqui vocês vão escolher Qual vai ser a resolução Eu gravei esse vídeo Em 1080 Em 60 frames por segundo Já está em 1080 Vocês vão com 60 frames É só mover Perca o seu dedo aqui A taxa de bits padrão Para o YouTube Na resolução 1080 E 60 frames por segundo É de 15 MPPS Então está em 20 aqui Então a gente vai Voltar para 15 16, 17 15 Pronto Vocês vão agora exportar Então é só clicar aqui Em exportar E aguardar A renderização Desse vídeo